Com fogo em galhos, pneus e móveis, moradores e familiares interromperam o trânsito na BR-101 em Campos, na altura do Parque Santa Helena, em protesto pela morte de Arthur dos Santos Matias, de 15 anos, e Gabriel Henrique de Lima, de 14 anos. Eles reivindicavam uma resposta das autoridades sobre o caso dos jovens sequestrados, torturados e mortos no último sábado. Justiça! 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 Policiais rodoviários federais e policiais militares estavam no local. Familiares dos irmãos Arthur, que foi morto, e Cauã, que conseguiu sobreviver, estavam revoltados. Não tem explicação. Tiraram a minha vida praticamente. Não estou conseguindo nem falar, mas tem um sobrevivente que está no hospital sentindo uma dor, muita dor, não foi operado. Só foram no shopping para ver festa, só isso. Era para ser cinco pessoas, dois fugiram. Mais nada. Tiraram a vida do meu filho dez pessoas. Dez juntaram em cima deles, botaram ele no carro e fizeram covardia. Eu fico pensando quanto que meu filho não pediu para não morrer. Eles viram minha mãe chorando, pedindo o corpo do meu irmão. Eles deram o risado da cara da minha mãe chorando pelo seu filho. Isso daí é covardia. Isso daí não se faz, não. Favela nenhuma mata criança. Nenhuma. Eu tinha que tirar o corpo do meu filho do Rio. Eu tive que tirar o corpo dos dois dentro do Rio. Eu tive que pedir ajuda do bombeiro para poder tirar o corpo do meu filho dentro do Rio. Porque na hora ninguém foi lá tirar. Só foram tirar depois que eu botei a mão e puxei. Aí chegou. Enquanto isso, se não fosse a gente rebotar a cara para ir lá dentro, o corpo do meu filho estava dentro do Rio ainda. No protesto, eles afirmaram que os jovens não tinham envolvimento com o crime. A manifestação também teve o objetivo de reivindicar a cirurgia do Cauã. Está um descaso com o meu filho que está lá internado. Não teve cirurgia ainda. Estão dizendo que teve, mas não teve. Nós queremos justiça para esses meninos. São três crianças. Três crianças. O Arthur adorava a pipa. O menino não fazia nada de errado. O negócio dele era a pipa. O vício dele era a pipa. O vício dele era a pipa. Ele não tinha visto de nada para fazer essa covardia com o meu filho. Então queremos justiça. Com os familiares e amigos dos jovens mortos sendo ouvidos, a BR-101 foi liberada imediatamente após terem sido ouvidos pela Record Interior RJ. Agora o trânsito vai ser liberado com a sequência da viagem e o retorno das pessoas para as suas residências. Equipes da concessionária que administra a BR-101 apagaram o fogo e a Polícia Rodoviária Federal auxiliou na desobstrução da rodovia.